Quero aproveitar para falar de mais um possível lançamento para 2023 no Brasil, possível, por quê? Porque ainda não foi lançado, né, que é a Tiger 1200, a nova Tiger 1200, que eu estou agora chupinhando aqui do motociclismoonline.com.br, o site motociclismoonline, quero agradecer ao site motociclismoonline.com.br, aqui eu dou a fonte, e aqui vocês podem observar a nova Tiger 1200, né, camuflada, aqui ela está camufladinha, deixa eu mostrar para vocês, está camuflada, e aí vocês já percebem que a Triumph já está seguindo a linha da Tiger 900. Eu acho muito positivo, eu gostei, tá, porque, eu lembro que quando eu vi a Tiger 900, eu fiquei impressionado com o tamanho dela, ela ficou mais compacta. Essa ideia de motos gigantescas está mudando, tá, as fabricantes estão começando a diminuir o tamanho das Big Trail, exatamente por serem trambolhos, é moto muito grande, muito pesada. Quando eu vi, pela primeira vez, pessoalmente, a Tiger 900, eu fiquei muito impressionado com o tamanho dela, ela é um pouco menor do que a 1200, o motor é mais compacto, a moto é mais leve, menos é mais, em questão de tamanho. Então, eu acho que a Triumph, ela está acertando, pegou aí toda a influência de design da Tiger 900, é bem visível que o bloco óptico, vocês estão vendo aqui o bloco óptico já bastante parecido com o da Tiger 900, e é isso até o que a matéria está falando, que é muito parecida. E quanto ao motor, espera-se, segundo a matéria, espera-se que a nova geração utilize o propulsor de 3 cilindros de 1160 cm³, da nova Speed Triple RS, que é uma Naked. Potência máxima de 180 cv a 10.750 rpm, 12,5 kgfm de torque a 9.000 giros. Claro que essa ficha técnica é da Speed Triple RS. Então, ele provavelmente, de acordo com a matéria, vai ser adaptado para a proposta de uma Big Trail. A Big Trail que precisa de mais torque, mais entrega aí, de torque antes e não em alto giro. Então, provavelmente, essa moto vai ser adequada. E eu estou satisfeito, eu estou gostando muito do que eu estou vendo. A Triumph está mandando muito bem aí no design das motos novas. A Triumph lançando moto, lançando moto mundialmente, e quase que um gap aí de lançamento muito curto para o Brasil, porque a Triumph sabe que o mercado consumidor deles é o Brasil. Mercado consumidor de Big Trail, o maior mercado consumidor de Big Trail no mundo para a Triumph está no Brasil. Eles sabem disso e eles estão aí apostando nesse lançamento. A gente sabe que a BMW também vai lançar alguma coisa no ano que vem, mas ainda não falou nada. Espero que até o final do ano a BMW diga alguma coisa aí para a gente, porque eu gosto muito de ver esse mercado aí das Premium aquecido, tá? Lembrando que é uma moto tricilíndrica, som maravilhoso do tricilíndrico com eixo cardan. Vamos ver aqui mais algumas coisas que o motociclismo online está passando para a gente. Eu estou reagindo aqui com vocês, tá? Suspensões da Big Trail inglesa deve ser renovada, possivelmente com a adoção de um novo sistema de amortecimento adaptativo, eletrônico, tá, gente? Rodas raiadas, que na atual geração são de 19 e 17 polegadas, 19 na frente e 17 atrás. Por aro, 21, muito bom, e 18, tá? Calçada com pneu misto, ou seja, ela vai ficar melhor para o off-road, né? Com esses aros aí. Atualmente, ela fica até, ela fica boa mais para on-road. Agora com esse aro, 21 vai melhorar ainda mais para o off-road. Eletrônica, espera que a aventureira tenha controle de tração, ABS, blá, blá, blá. De sempre, né? Aquelas coisas de sempre. Aqui está mostrando a versão antiga. Olha a diferença para a versão antiga. A versão antiga é bastante parruda. É enorme essa moto, galera. É gigantesca. Quem já viu, pessoalmente, sabe que uma Triumph 1200 é gigante, tá? É enorme essa moto. E linda. Claro que gosto é igual a cotovelo. E aqui, para finalizar, eles dizem que a geração atual da Triumph 1200 é oferecida pela Triumph do Brasil nas versões Alpine e Desert. E seus preços partem de R$ 85.990. Nos arriscamos a dizer, segundo o site Motociclismo, que é mera questão de tempo para que elas sejam substituídas pela nova versão, assim como aconteceu com a Triumph 900. Eu acho que essa moto vem a partir do ano que vem. A Triumph Brasil, ela não demora muito para poder trazer as novidades de fora. Acredito que vai ser... Imagina quantos lançamentos a Triumph Brasil vai trazer. Vamos lá. Vamos contar? Já tem a Speed Triple RS. Aí, a gente tem a futura Trident 660. Vamos ter aí a Tiger Sport 660. Que já foi, já mostrou lá, já tem teste lá. A gente vai ter agora a Tiger 1200. Olha só quanto lançamento legal. Muito bom, né? Para o mercado da gente, para o mercado premium. Fica aquecido, fica legal, fica interessante. Bora lá, BMW. A via, a coda para a vida, BMW. Bora lá, vamos mexer, né? Mexer os pauzinhos, senão vocês vão perder mercado. Hein, Motorrad Brasil? Mexer aí. Bora mexer, porque a Triumph está aí, está no jogo. E a Triumph sabe que o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como. De big trail, todo mundo comprando, fila de espera, não tem para pronta entrega. Está um negócio de doido. O povo brasileiro está cheio de dinheiro. E a Triumph sabe que o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem aquecido, não sei como o mercado brasileiro está bem a